meu, conta um pouquinho tipo, eu queria as curiosidades Arícia Silva como que começou sua carreira ai, pois agora quer mais uma dose? não, tô ótima tá tô bonita tá bonita, Lari? tô, qualquer coisa dá o cachorrinho aqui pra eu segurar ele cara, eu sou de Floripa, né natural de Floripa, nascida e criada na Ilha da Magia é, tive uma vida normal até uns não, normal até 15 anos que ai tipo, eu era uma criança, adolescente lá no meu estado sempre era era muito tradicional o concurso de garota verão, sabe, garota da praia garota biquíni e ai, eu cresci muito nessa vontade assim, jamais pensei em coisa profissional, fazia tudo certinho sempre estudei muito, era CDF estudava em escolas super difíceis de entrar entrei pra Universidade Federal de Santa Catarina com 16 anos só que ai, paralelo a isso eu tinha essa vontade de ser meu sonho era ser garota verão lá e os prêmios eram super bons tinha carro e tal e ai, com 15 anos que eu podia me inscrever eu me inscrevi e ai, tipo assim, minha vida de influencer que era um nome que nem existia na época começou desde então ai, desde meus 15 anos eu era bem conhecida na minha cidade assim, no meu estado e fui concorrendo assim e não sei e fui ganhando assim, eu não ganhei o primeiro que era o garota verão fui pra final mas no mesmo ano um outro concurso que era gata band na época é... eu ganhei ai, sempre concorria tipo assim eu tinha 15 anos e concorria com meninas de 25 e era muito legal assim foi uma coisa muito doida sempre fui super eu sempre digo assim meus pais minha mãe nunca foi de me pegar pela mão e me levar numa aula de dança num balé sabe eu também já fui a terceira filha né a caçula já tava todo mundo meio cansado mas assim sempre tive muita liberdade muito muito incentivo assim da parte da minha família nesse início nunca ninguém me parou e foi indo aí de lá acho que eu fui pro latino alguns meses pro latino? é o que você fez no latino? dancei rapaz sério? com latino? sim isso aí eu não tinha achado não então e os meninos daquele dia aqui eles sabiam ah na época deles foi gravado a gente tá soltando agora em primeira mão eles vão soltar semana que vem e perdeu vai sair antes pronto você dançou quanto tempo? porque tipo assim quando eu era bem nova é nessa fase aí que eu meio que dividia a vida normal trabalhava a faculdade e fazia alguns eventos né na cidade então assim com 17 18 anos eu era residente tipo assim trabalhava acho que na primeira equipe de promoção do café de la musique lá em Jurerê isso lá em 2011 12 então assim naquela época a melhor da melhor ficava assim ficou super conhecido no mundo todo trabalhava lá então eu acabava recebendo muito artista lá no café né quando eu cheguei em São Paulo eu lembro que me perguntavam e como que foi pra você você é super nova como é que esse choque de vida e tal eu sempre falava gente eu já trabalhava eu tinha muito contato então acho que por isso que eu nunca me deslumbrei assim sabe já tinha muito essa realidade eu acho que o latino tomando latino me conheceu lá no café aí tinha um teste tipo ai você é bonita vou fazer um teste aí eu fiz um teste passei mas não gosto muito dessa fase não não é uma fase que eu gosto muito de lembrar por que? eu acho que de todas as fases foi a fase mais difícil assim eu fui morar no Rio e aí abdiquei de uma vida boa assim né perto da família e ganhava a mão lá dançarina eu não lembro de ter ganhado dinheiro eu ensaiava de noite e aí meu Deus assim me ferrei ensaiava metade do dia fazia fisioterapia na outra metade do dia porque né do nada assim eu não lembro assim eu fiz pouquíssimos shows assim e e não durei existe uma velha lenda do Mario cara ele tá esperando eu tô lá por fora eu tô eu sei que vai ter alguma coisa eu não passei com ele mas eu namorei o coreógrafo dele acho que já vocês tiram porque eu fui demitida sério você foi demitida porque namorou o coreógrafo ou porque não ficou com ele foi é ah o que? creio que sim entendeu não como que não entendeu ele quer o corte né não é isso acho que acabei não não tendo sorte no Valé porque eu namorei acabei me envolvendo em cabeça errada mas enfim já tudo certo foi bom depois de lá aí eu acho que eu conheci um concor um outro concurso de beleza porque eu já tinha feito todos lá no sul que existiam e aí eu participei num último que chamava Belas da Praia do Fábio e aí eu ganhei esse concurso com mais duas meninas e aí o prêmio desse concurso era a capa da Playboy em 2013 2014 aí o Pânico me achou lá tudo uma loucura assim do nada caramba Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri